Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa atualização muito foda Daquele jogo de motos brasileiras para celular Android Aquele jogo que ainda não lançou, rapaziada Ele tá na fase de desenvolvimento Família, chegou essa atualização muito foda no game Eu tô trazendo pra vocês, cara Mas antes de tá mostrando essa atualização Já chega aqui embaixo, se inscreve, ativa no sininho Porque falta, acho que mil e alguma coisa, né mano? Pra gente tá batendo a marca de 500k, cara Então se inscreve geral, se inscreve, se inscreve pra fortalecer, beleza família? Porque falta muito pouco pra gente exigir essa marca E rapaziada, meta pra esse vídeo aqui vai ser 200 likes, cara Então quero ver 200 likes aqui abaixo A gente consegue Bora geral se inscrever aí então Deixar o likezão pesado pra fortalecer Fechou? E bom rapaziada, nessa atualização aqui, mano Chegou pra gente aí uma nova vegetação, rapaziada No game, mano Mano, que vegetação foda, cara Os caras introduziram aí uma vegetação muito linda no game, cara Eu gostei demais, mano Cê é louco? Vocês curtiram essa vegetação, rapaziada? Eu achei uma vegetação bem da hora Eu só achei que falta, né rapaziada Um gramadozinho a mais pra dar aquele tchan, né família, tá ligado? Então, mano, chegou aí vegetação pra gente no game, tá ligado, rapaziada? Família, chegou pra gente também, mano Essa nova moto que é a XJ6, rapaziada Essa atualização aqui, ela é a 14, família Que chegou no game Ela é recente, tá rapaziada? Então chegou a XJ6 aí Muito top pra gente no game O que vocês acharam dessa XJ6, rapaziada? Verdona, muito linda, né mano? Pode falar, cara Eu curti demais, rapaziada Chegou também, mano Um novo modelo aí, família De capacete, mano No game, cara Muito top, rapaziada Olha esse capzão Fala se esse capzão não tá brabo, família Mano, só podia ter É, umas viseiras espelhadas, né mano Também ficaria show, cara Cê é louco Mas não vamos reclamar Que esse capacete aí também tá bem foda Cê é louco, mano Tá chave demais o bagulho, rapaziada Comenta aqui, mano O que você tá achando dessa atualização, cara Cê é louco Muito top, mano Chegou também pra gente Melhorias de direção, rapaziada Quando você lança aquele grauzão, tá ligado Com a motoca, mano Os caras melhorou também A direção, né família Cê é louco Então fica muito chave E bastante realista, cara Olha isso pra vocês verem, família Quando o cara lança aquele grauzão Tá ligado A direção fica top Cê é louco, rapaziada A animação fica show, cara Eu curti muito essas melhorias Você curtiu, cara? Comenta aqui abaixo O que você achou dessa melhoria na direção aí Na hora que você lança o grauzão Com o seu personagem, mano Cê é louco Ficou muito top, cara Que atualização zica E, rapaziada Chegou também pra gente Novas texturas e modelos de casa, mano Aquelas casas brasileiras Com aquelas texturas top Olha aí pra vocês verem, rapaziada Fala se o bagulho não tá brasileiro Esse jogo tem de tudo, rapaziada Pra ser o melhor game de motos brasileiras aí Da Play Store Do nosso Brasil, né, rapaziada Cê é louco, mano Olha essas casas Essas texturas Muito lindas, velho Cê é louco, mano E por último, rapaziada Os caras melhoraram também O sistema de fricção Acho que é assim que fala Fricção na derrapagem, mano Quando você dá aquela freada com a moto, mano E, mano, ficou muito realista, cara Quando o cara dá aquela freada brusca Tá ligado? A moto chega a treme Cê é louco, rapaziada Tá maluco, mano Dá aquela derrapada monstra Então os caras melhoraram esse sistema também Pra deixar bastante realista, cara E aí, mano O que você achou dessa atualização? Cara, cê é louco, mano Eu curti demais Parabéns aí o pessoal da Nordic Games Studio Então, família Em breve esse jogo aí Vai ter o download pra vocês E eu vou tá trazendo aqui Sim, em primeira mão o download aqui, cara Esse game lançando, família Eu vou tá trazendo pra vocês O que vocês acham que falta ainda nesse game? Comenta aqui que os caras da Nordic Games Studio Eles vão assistir esse vídeo E também vão comentar aqui, cara Comenta aqui, mano Que eles pegam bastante opinião da galera também, né, mano E vamos se inscrever geral lá no canal deles Pra incentivar mais esse projeto Então, mano Se inscreve geral lá, cara Que isso vai ajudar demais Os caras vão ficar motivados E vão trabalhar bastante nesse game, cara Pra logo, logo Ele tá aí nas suas mãos E você tá jogando ele, cara Cê é louco, mano Então é isso aí, rapaziada Matchinha de 200 likes nesse vídeo Eu quero ver 200 likes É um pesado Se você não se inscreveu Se inscreve aqui, cara Pra tá fortalecendo E é isso, família Um forte abraço Tamo junto E é nóis